Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Peixe Babel E eu sou muito da filosofia, assim, de que a automação, ela ajuda as pessoas a serem mais humanas Porque elas fazem as coisas automáticas que a gente não precisa mais fazer Então a gente tem espaço pra fazer as coisas que são mais humanas Mas eu recebi uma proposta de vídeo pra falar justamente o contrário Então eu não contei pra eles que eu tinha essa posição E agora eu quero que vocês meio que tentem me convencer de porquê que a automação desumaniza as pessoas Porque eu fiquei muito curiosa desse ponto de vista de vocês Eu tô aqui com o Lucas do canal Universo Discreto Meu canal é um canal de computação, programação e doidezas que eu faço de vez em quando A gente fez um vídeo no canal do Lucas falando sobre a história dos jogos A gente fez um vídeo no canal Beat de Prosa falando sobre limitações da tecnologia nos jogos Falando no Beat de Prosa é ela Olá, eu sou a Vivi do Beat de Prosa Se inscreva no canal, canal de tecnologia, computação, educação Você que tá assistindo já dá o like, né? Já dá o like, voadora no like Você, se apresente Eu sou o Fagner, sou aluno de doutorado aqui na PEN, São Bernardo E trabalho com robótica Ele trabalha já na parte da automação Ele não tem canal, mas ele tá aqui, ó Todos os vídeos no meu coração Eu sou o Rodrigo, também conhecido como 16 Sou aluno de engenharia em automação e controle E trabalho com robótica junto com o Fagner Então a gente tem desse lado as pessoas que trabalham com automação de alguma forma A gente tem desse lado youtubers que também falam de tecnologia e computação IA Quando eu lancei o tema, esses dois ficaram alvoroçados Falando que automação desumaniza mesmo E eu quero entender por quê Ele tava falando de desumaniza, eu sou mais do seu lado Eu acho que humaniza Ah, tá, 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 tá Comprado, ó Vamos mais, o que começa então? Justamente pelo que você falou De que realmente tira a parte de mecanização do ser humano Isso vai jogar a mecanização pra máquina Deixar o humano fazer coisas humanas Artísticas Eu como engenheiro de automação e controle Que pretendo ser daqui a alguns meses Sabe o que é isso? Carteirada Em uma das aulas que eu tive durante o curso O professor falou pra mim Como o engenheiro de automação e controle vai fazer pra ser bem-sustentido Vai pegar um trabalho que o engenheiro julgue fácil, básico e automatizável Automatizar e tirar o emprego de todo mundo que tá trabalhando nele Você tira emprego, mas você abre possibilidades pra outros empregos É evolução Mas bem menos do que já tinha Linha de produção Você tira toda uma linha de produção e coloca dois caras vendo os sensores Sim, agora você tem que pensar em algo que vai fazer Porque você tem que dar mais educação pras pessoas Pra que elas possam ter outros empregos voltados pra coisas humanas mesmo Mas aí eu pergunto Será que vai ter vaga pra todo mundo? Vai Vai chegar um ponto que não Eu acho que eu já vi teoria sobre isso De que não, não vai ter vaga pra todo mundo E aí o mundo ideal é Ganha o nosso sustento na forma de dinheiro Nesse mundo onde a automação vai agir Como essas pessoas vão garantir a sua renda? Mas aí é todo um plot twist na economia Acho que aí rola, rola uma política, interesses E aí fica a questão, no mundo que a gente vive Que a gente pega toda uma linha de produção Arranca todo mundo e manda embora E a gente não dá educação pras pessoas A gente está caminhando para o caos Mas sim, isso já vem acontecendo desde a educação industrial Exatamente, a gente já está fazendo isso Mas tem muito tempo, tem até o século XVIII Mas ao mesmo tempo, se a gente tivesse tempo realmente pra gente Concordo assim com o fato que ele disse Que a questão da gente poderia se dedicar mais a nós mesmos e tal Mas eu fico com isso na cabeça Será que a gente vai conseguir fazer isso? O mundo ideal, isso é lindo, é possível Mas os problemas do mundo real Eu não acredito no ser humano Eu acho que ainda temos essa esperança Mas acho que a política em si Torna esse mundo ideal mais distante Mais distante O que você ia falar? Que, por exemplo, com o desenvolvimento de veículos que são autônomos A gente pode imaginar, por exemplo, a demissão em massa de taxistas, caminhoneiros Por exemplo, em trabalhos de banco Pessoas que mexem com caixa Tudo isso a gente sabe que vai rodar E o questionamento é justamente isso Pra onde essas pessoas vão? Foi o que você falou Depende muito da política, da economia Esses trabalhos vão rodar assim como rodaram trabalhos de apertar porca em indústrias Mas eu acho que dessa vez vai sendo o número mais gritante A impressão que eu tenho A medida que a gente vai automatizar até os trabalhos intelectuais Que tem contador modelando software, modelando arquitetura Tem contador compondo música É, você chega num ponto em que tudo vai ser ocupado Possivelmente, potencialmente ocupado por máquinas A menos que a gente não queira Por exemplo, tem gente que usa como exemplo Que no hospital sempre vai ter que ter um humano É, a questão da decisão final ser feita por um humano Você não deixar a máquina decidir por opção nossa É, a gente escolhe isso E a gente não tá falando de computador consciente não, tá? É outra coisa, é outra coisa Tô indo pra outro ponto Porque eu achei interessante o que você falou Que, por exemplo, a tecnologia tem trazido problemas pra gente Por exemplo, como ansiedade É isso que eu ia falar Ah, que ótimo Então vamos lá Porque o que que acontece Uma coisa que é até mencionado naquele livro do Mário Sérgio Cortella que você cita O que fazemos o que fazemos O que fazemos o que fazemos Perfeito Porque tem um capítulo que ele faz a brincadeira Tem o livro eu roubou Ele faz eu, vírgula, roubou Interrogação Não Porque o que que acontece É que com a automação, com o avanço tecnológico A gente presume A gente torna tudo mais produtivo Tudo mais eficiente E teoricamente era pra gente precisar poder trabalhar menos Descansar mais Porque se a produtividade tá aumentando Teoricamente sobraria mais tempo pra gente descansar E não é o que acontece na prática Por exemplo, a gente tem um... A gente só se sobrecarrega A gente só se sobrecarrega mais Por exemplo, agora é smartphone toda hora que manda mensagem pra gente A gente tem que responder imediatamente Se a gente é mais produtivo no trabalho por causa das máquinas A gente também começa a ter um ritmo de robô Querendo trabalhar naquele mesmo ritmo E sendo cobrado Você não tem desculpa pra descansar Porque você tem o computador em casa Você pode trabalhar de qualquer lugar que você tá Seu chefe pode te encontrar em qualquer lugar do mundo Não existe desculpa de... O meu código tá compilando, né? Nossa, era ótimo! Ai, gente Saudades Saudades E eu tenho até um motivo particular pra ter essa opinião Que eu cheguei a trabalhar numa empresa de São Paulo Como é que funcionava? Eu chegava lá Aí tinha o meu computador E o computador só iniciava depois que eu botava meu login e minha senha Aí imediatamente quando o computador ligava Aparecia uma telinha com os projetos que eu tinha que trabalhar Aí, enquanto eu não escolhia um projeto Nada no computador funcionava Aí eu escolhi um projeto e aparecia lá Você tem oito horas pra concluir esse projeto Aí um reloginho que começava a descer Que horror! Que horror! O que que acontecia se estourava o tempo? Você tinha que ir lá pro diretor do seu departamento se explicar Quer ajoelhar? Por favor, desculpa, eu não consegui Mas perdoe eu dar mais tempo Pra disfarçar um pouquinho isso O próprio funcionário podia escolher o tempo Você chegava pro seu chefe... Você escolhe oito horas ou oito horas e meia? É Eu acho que isso é um problema de quem gerencia essas coisas E não da tecnologia em si Não, com certeza Eu não tô culpando a tecnologia Mas eu tô culpando justamente os usos Que estamos fazendo da tecnologia Os usos indevidos da tecnologia Quem culpa o Albert Einstein pela lua atômica? Quem culpa o Santos Dumont pela invenção do labial? É, eu concordo 100% que o problema tá na gente Uma coisa que até o Cortella menciona no livro É que com o alto grau de produção que a gente tem A gente gera muito desperdício Se for pensar quantas roupas a gente não usa Quanto de comida a gente desperdiça Quanto trabalho de diversas pessoas está sendo feito Que não seria necessário A pessoa poderia descansar mais Então a tecnologia não é o problema A minha preocupação é o que as pessoas estão fazendo Eu não fecho com o ser humano Gostei É muito melhor que não fechar com robô A gente tem um potencial de fazer merda que é muito grande Sim Essa questão Ah, tudo bem O problema é da gerência Com certeza Mas a partir do momento que a gerência vê que aquilo é possível É possível Não, 8 horas aqui do seu trabalho e resolve Principalmente a galera de vocês que estão trabalhando com a robótica A gente que está trabalhando com o software Que a gente tem que começar a pressionar em algum momento Para ter lei direito sobre essas coisas Porque a gente não tem... Você sabe que você falou de lei E já tem gente no comentário sentando um determinado canal A questão de leis na informática está crescendo, né? É, devagar Qual é o sindicato dos programadores? Cadê o sindicato dos programadores? A gente está demorando por mais É, está demorando Sim, está demorando Demorando muito A tecnologia não está tão recente assim Para a gente não saber ainda o que fazer com as coisas Quando você falou de ansiedade Eu estou até... O que é isso, meu filho? Quando você falou de ansiedade Isso é ansiedade Isso é ansiedade Mas quando você falou de ansiedade Eu pensei em outro ponto Minha cabeça foi logo na duplex lá Porque o que ela faz? Ela vai fazer ligações por você agora Eu sofro de ansiedade Então eu sou uma pessoa que para pegar um telefone É um Deus muito acuda Para fazer uma ligação Então eu pensei Pô, não vou ter que falar com seres humanos Foi o que eu pensei Então isso é um tipo de tecnologia Que vai alimentar a minha ansiedade Aí eu pensei nesse tipo de coisa A gente vai teiar Fazendo as coisas por nós E a gente vai ficar Tipo um olí Entendeu? Sentado numa cadeira lá Tá pensando na alienação Que isso vai causar Exatamente Vai desumanizar nesse sentido A gente vai parar de conversar com outros seres humanos A gente vai parar de socializar É que você vai pensar Esse tipo de problema Ansiedade, depressão, agorofobia Coisas assim que envolvem você não conseguir se socializar Eles são potencializados com o fato de você não precisar se socializar Exatamente Quando você tem a necessidade disso Você faz alguma coisa Você procura ajuda Você faz uma terapia É, e no dia a dia você precisa se relacionar com pessoas É, a gente ainda não acabou com o ser humano, né? Então uma hora a gente tem que relacionar com eles Então realmente eu acho que pode dar uma potencializada nesses problemas Você falou do filme O Lê, ele é um filme excelente mesmo É um retrato É um retrato de um possível futuro Sim Eu queria destacar aqui o possível Eu acho que ele também é um aviso De ó, vocês precisam tomar cuidado com a tecnologia Porque isso não acontece Avisando mesmo Tipo, ó, isso pode acontecer Vai acontecer? Não sei, é possível Mas toma cuidado, gente O pessoal fica com medo O pessoal fica com medo de exterminador do futuro O robô com arma na mão Eu tenho medo é do um ali Ontem eu tive uma discussão enorme sobre isso Sobre o duplex, a Sofia E exterminação da raça humana Que ele ganhou pelos robôs E cara Acho que a guerra sempre faz ir de humanos quanto humanos É, eu também acho Humanos com robôs versus outros humanos com robôs Exatamente E quem não tem robô tá lá ferrado Tá ferrado, é A robótica traz um futuro de possibilidades Roubar empregos Possíveis empregos já serem roubados É o nosso futuro Eu tô aqui defendendo a automação Mas eu mais cedo estava me xingando Por quê? Porque eu tive um problema com a minha moto E aí parei numa borracharia E aí eu tava observando o trabalho do cara E imaginando o quão aquilo é automatizável E eu, caralho, né? Você é tudo da puta Você tá... Você tá querendo tirar o emprego do borracheiro Mas aí, a gente tem essa sede interior De automatizar as coisas Que eu, sinceramente, não sei de onde vem A gente nem discute outros pontos Que eu acho complicados E que fogem um pouco até da nossa área de atuação Que é, por exemplo, avanços em genética Avanço até de remédios que a gente toma Eu tô numa vibe assim Que eu tô lendo o Homo Deus Que é do autor do Sapiens Ele tenta traçar como vai ser o futuro da humanidade daqui a 100 anos Então imagina você ter um futuro Que você tem uma série de óvulos assim fertilizados Que você escolhe Ah, esse aqui vai ser uma criança bonita Mas vai sofrer de ansiedade e depressão crônica Ah, então eu não quero Descarta esse óvulo Eu quero esse aqui Que é tudo perfeito Não vai ter depressão, nem isso, nem aquilo Eu não lembro o nome do filme, exatamente Mas tem um que retornar Gata, cara Gata, cara Eu falei do livro Que eu admirava o Mundo Novo Que a ideia é que os seres humanos Eles não nascem mais Eles são feitos São projetados Eles são projetados realmente E eles são projetados em cartas A gente já faz casta Porque ele chega à conclusão Que pra sociedade funcionar Melhor precisa ser casta Você precisa ter casta Então ele tem a casta das pessoas Que são mais inteligentes A casta das pessoas Que vão fazer trabalhos braçais Você tem formiga Exatamente Eu ia falar Como eu sou menos cult Ela falou Liberável, Mundo Novo Eu pensei em B-Movie Porque o B-Movie Tem essa coisa também De você ter seu trabalho pré-definido De acordo com a sua pré-exposição genética E tudo mais É, mas é isso Ele roubou Porque esse livro é de 1930 Não, eu roubou Falhou Falhou E no livro ele faz um paralelo Dos seres humanos Como se fossem deuses gregos Porque eles vão poder viver pra sempre Ter a beleza que quiserem Sentir prazer o tempo todo Porque o que é Matusas Matusas Altered Carbon Já que a sensação de prazer É basicamente química Do nosso corpo Então a gente pode manipular A química pra sentir prazer o tempo todo Que é outra coisa que ele fala E ficar feliz o tempo todo Olha que louco Que lunático Ele diz que a gente vai deixar De ser homo sapiens A gente vai virar uma outra espécie Que vai ser o homo deus Ah, sim, sim Aí já é um salto lá na frente É um salto bem na frente É o nosso complexo de deus Eu acho que dá pra gente ir encerrando por aqui E fazer um outro vídeo Sobre essas questões mais futurísticas Eu vou terminar agradecendo A vocês maravilhosos Que participaram do vídeo Estavam morrendo de saudade De alguns Que eu não vejo há muito tempo Nossa, eu ia colocar O que ela estava falando só de alguns De alguns É porque outros Eu vejo sempre Não, é todo dia Vamos conversar com nós dois Deixa o pessoal da automação É Daqui a pouco eles vão pensar Em como substituir o youtuber Já tem no youtube Uma robô Roberta robôs Ah, já trouxe Já começou Então eu quero terminar esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo Então eu quero terminar esse vídeo Agradecendo ao Maos Que cedeu o espaço Que é um restaurante vegano Aqui na Augusta E deixem suas redes sociais E social medias Instagram é o Universo Descreto O Facebook é Canal Universo Descreto O Twitter é 1, número 1 Universo Descreto O meu é o Vite de Prosa Twitter e Instagram Vivi Underline E Vite de Prosa E vocês Vocês querem deixar um recado Telefone, Whatsapp Não quero divulgar coisas Empresas Me dê emprego Podem conhecer mais Sobre o nosso trabalho No Robofei Podem conhecer mais Sobre o nosso trabalho Com robótica Robôs domésticos Eu fiquei pensando Que se a empresa Contratar você Te contrata E demite todo mundo lá dentro Vai ficar só você lá É isso gente Acabou Acabou esse vídeo Acabou o vídeo Acabou o vídeo Beijo Que terrível Tchau 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 Tchau